Música Batalha de Magic Mônus de Zarada vs Goten e Frankwise O Sayyad na batalha e já vou logo falar É que geral sabe que você é um bosta que você só ganha se trapazear É o Goten no beat e já aumenta os decibel E eu to contra uma versão anime loira do pendé E a outra é do clão Tihra Mas pera, a Sakura não garante o maridão? Porque isso aí pra mim está bem óbvio E vem que uma coisa que cês tem como um fato é evidente Que cês nasceram na família onde só tem pais ausentes Mas vamos começar com um fato que não sucedeu Qual o verdadeiro motivo do porquê você nasceu Queriam tirar o Goku de cena pra te colocar mas tão discrepante Essa ideia foi pro Halley virou só um figurante E o Tranks filho da dona e seu daí até vai Mas o Vendita tem certeza que ele não é seu pai O Rumonio, Zumaki e Ryuga então me acompanhe E hoje ensino o ruboteio a não bater na própria mãe Se honra seu sobrenome que a verdade te atinge Travaceou no torneio e acha que merece ser ninja Olha a cara de decepção da sua mãe e seu pai Perguntando por que não tem camisinha um tempo atrás O Karata quer ser Hokage mas é fraca refuto O Tomirama deve tá te revirando no seu túmulo Tu é chata, muito chata, chata, chata até demais E mesmo o seu parceiro de time te aguenta mais E você é um pivete no fogo tem pro mau caminho E no futuro seu mestre morreu e te deixou sozinho Pois é Você nunca foi forte até se humilhar vai Que pra se ir do parquinho tu leva o soco do seu pai Eu serei a futura Hokage honrarei minha linhagem E seu anime falta algo é a qualidade Como diz a mãe da cópia do Goku é evidente E você e sua raça de Saiyajin são delinquentes Sua garota mal amada na luta não se acanhe Que culpa tenho se tu acha que a Sátura não é sua mãe? Boruto só fala merda eu não sei o que te incomoda Usa haki no videogame? Vamos prover que é mais posta E saiba que eu notei a Uchiha não faz nada Tá parecendo o Rukakashi Sarada te falta chakra E o loirinho decepção da família te destrua Se assistem seu anime é só pra ver o Naruto Dois moleques na neurose viadagem gritante se juntam de lado Pra ver quem é que tem o pau mais grande Sei que não compreendem mas eu posso falar Meus pais só morrem lutando para não terem que te criar Prioridade pra falar de família mas são escórias Bomzinho é seu anime e você solta história Era pra ser oponente só que cansa É a lei maria da penha pro Goten e o Drake só na ignorância Brinks acho melhor aumentar o nosso nível Mas vai ser apelação, pode apostar isso Então vamos começar, tá pronto? Vamos lá! Fusão Ha! Somos a fusão mais perfeita Não compreende, unidos em um só Nós somos Goten E percebi a fraqueza de vocês Mas quem diria Um tem um olho noiado e ela sofre de miopia Não posso esquecer do fato que falo agora Seguindo os passos do match tá sempre atrás de cobra Acabou com as escórias e se torna comum Fantasma's kamikazes pra vocês e logo é BOOM Se isso é apelação tá precisando melhorar Tanto talento não compensa só serve pra apanhar E essa arrogança na batalha aqui só te afunda Quando tá com o Majibu e pra ele toma uma surra Se diferem no duelo porque os ninjas tão a frente Qualidade de conteúdo e nossa anime é evidente Mas o fato é que cês são fracos Só aceitem a verdade Não podem contar um motivo Não encontram uso match E aí Eu vou me헙�ando provinculação Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma